Olá, bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial Legislativas. Hoje temos o Secretário-Geral do PS e, como a gravata indica, também o Primeiro-Ministro António Costa. Bem-vindo, António Costa. A Malteza Roberta Metzola foi esta semana eleita nova Presidente do Parlamento Europeu. É do PPE, mas há aqui a possibilidade, por isso, de que o substituto do Presidente do Conselho Europeu, neste momento é um liberal, a partir de maio de 2022 possa ser socialista, os socialistas foram ganhando peso, até porque a Alemanha agora é liderada por socialistas, pode garantir-nos que não vai ocupar esse cargo? Muito bom dia a todos, posso, com tranquilidade, porque quando o Michel foi eleito há dois anos e meio, o acordo que foi feito foi para a sua reeleição também, dois anos e meio passados. Portanto, aquilo que está acordado e que seguramente vai ser respeitado, houve um acordo entre as diferentes forças políticas sobre a repartição dos cargos ao longo dos mandatos e o que aconteceu no Parlamento Europeu que estava previsto, a presidência deixou de ser de um socialista, passou para o PPE, mas ficou acordada à estabilidade quer da Comissão quer do Conselho ao longo de cinco anos. Não foi exatamente Weber que foi para esse lugar como estava inicialmente previsto, mas a competição do Parlamento é a mesma, embora a de Conselho... Sim, mas isso é porque o próprio destino, para não haver o acordo que havia e foi cumprido, foi que esta segunda metade do mandato caberia ao PPE, na altura o que se previa era que fosse Weber, ele próprio decidiu não ser, porque preferiu ir ser candidato a presidência, enfim, presidência a candidato, quer queira que é, agora já, presidente do PPE e não presidente do Parlamento Europeu. Muito bem, e precisamente relativamente a isso, já disse que se não ficarem primeiro nas eleições, e já levamos depois essas questões todas de governabilidade, se demite, não vai para um cargo europeu em nenhuma circunstância, ou se já não for líder do PS, tem essa disponibilidade? A ver, aquilo que estamos neste momento a discutir, e já não é pouco, é o que é que os portugueses pretendem no próximo dia 30, e aquilo que eu acho que é, que eu desejo é que os portugueses correspondam à minha vontade de prosseguir o trabalho, de continuarmos a avançar enquanto o Primeiro-Ministro, e sentarmos agora esta fase da campanha, sobretudo no debate, sobre aquilo que são as propostas programáticas, de uns e de outros, porque é manifesto que todas as sondagens indicam que há um elevado número de indecisos, e a única forma das pessoas, se puderem decidir, é saberem e que lhe terem uma ideia muito clara sobre o que é que está em jogo numa hipótese eleitoral, e noutra hipótese eleitoral, e acho que as diferenças programáticas entre aquilo que apresenta o PS e o PSD, hoje são muito evidentes, designadamente, para aquilo que importa à classe média e à generalidade das pessoas que trabalham, que é se vão ter mais rendimentos ou não vão ter mais rendimentos. Vamos a essas propostas. No programa do Partido Socialista propõe que se estude a aplicação da semana de quatro dias de trabalho em alguns setores, é o que está na proposta eleitoral. Que setores são esses? Já pensou nisso? Essa não é uma questão para amanhã, há outras questões que estão colocadas já para amanhã, desde logo aquelas que resultam do orçamento de Estado, as que têm a ver com o retorno dos impostos, aquelas que têm a ver com o aumento das pensões, aquelas que têm a ver com os aumentos dos salários, que, enfim, seguramente iremos falar dessas, e depois há questões de fundo que a pandemia tornaram como inadiáveis fazer esse debate, e aquilo que está no programa eleitoral é uma questão que deve ser discutida serenamente em concertação social, que tem a ver com a organização do trabalho. Não necessariamente o tema do trabalho, mas a questão da organização do trabalho. E essa é uma questão que está colocada hoje em todo o mundo, e tem, e no âmbito das negociações, designadamente sobre a conciliação entre a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, essa questão da semana dos quatro dias pode ser uma questão relevante. Pode ser, por exemplo, uma questão que se coloca de uma forma diversa ao longo da vida. pode acontecer que as famílias e as empresas possam acordar que, por exemplo, enquanto têm crianças pequenas, tenham menos dias de trabalho e possam depois, em outra fase da vida, quando as crianças vivem por si e já precisam um pouco dos pais, poderem ter uma menor carga, uma menor, digamos, uma semana mais completa. Se a redução que propõe, ou que vai estudar, possa acontecer, por exemplo, para quem trabalha nos hospitais, nos tribunais, qual é a ideia? Ouça, há várias formas de organização do trabalho. Já hoje há carreiras onde isso acontece, já há instituições onde isso acontece. Creio que a Câmara de Máfora há vários anos que pratica a semana de quatro dias. Há muitos setores onde há trabalho por turnos onde isso acontece, onde isso acontece também. Mas acho que é um tema que deve ser, não uma proposta como eu disse para amanhã, é uma proposta que deve entrar na agenda dos parceiros sociais e, no âmbito dos parceiros sociais, deve ser tida em consideração nas negociações que estão em curso. Como sabe, nós temos dois grandes acordos pendentes na concertação social. Um, sobre o aumento da oportunidade das empresas e a melhoria geral do rendimento dos trabalhadores. E um segundo, que tem a ver com a conciliação entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional. Eu acho que todos nós... E esta proposta concreta entra nesse capítulo, já percebemos. Sim, acho que deve ser considerada nesse capítulo. Mas repara uma coisa, há uma experiência relativamente a essa, à redução da semana de trabalho, falou na questão de Mafra, eu falo da Islândia e por causa dessa experiência, os hospitais tiveram de contratar mais médicos e enfermeiros. Admite que seja necessário vir a aumentar o número de funcionários públicos por causa de uma medida como esta? A medida não se destina exclusivamente à administração pública, nem necessariamente só à administração pública. Portanto, nós... Mas também à administração pública. A questão tem que ser colocada relativamente no âmbito da concertação social e, como eu disse, depende de setor para setor. Em setores onde há, aliás, e em situações onde há grande carência de recursos humanos, dificilmente uma proposta destas podia, não teria de ser acompanhada por um aumento da carga horária. E isso provavelmente as pessoas não o desejam. Outras, provavelmente, voluntariamente, poderão preferir trabalhar menos dias e mais horas em cada dia, de forma a terem uma vida mais organizada. Eu acho que, sobretudo, esta experiência da pandemia, destes dois anos terríveis que vivemos, mas onde tivemos que reinventar novas formas de trabalho, desenredamento do teletrabalho, acho que nos obrigou a todos a repensarmos muito a nossa vida e o tempo que dedicamos a cada uma das dimensões da nossa vida. As pessoas têm hoje uma noção muito diferente do tempo. E, por outro lado, também descobriram que há novas oportunidades para organizar o trabalho de forma muito diferente. A partir da saúde ficava fora disto. Isso, manifestamente, é muito diferente de setor para setor. Se falar, por exemplo, com responsáveis por várias empresas, há aqueles que dizem que o teletrabalho melhorou imensa produtividade e há outros que dizem que o teletrabalho não melhorou a produtividade. Obviamente, setores industriais, dificilmente o teletrabalho pode ser substitutivo, embora são setores onde o processo de digitalização, de crescente automação, vão necessariamente implicar novos equilíbrios nas relações de trabalho. Mas não creio que seja essa uma questão central neste momento da campanha. Acho que neste momento da campanha, com toda a franqueza, tem a ver as questões que são centrais, porque elas estão muito associadas ao Orçamento de Estado para 2022 e, desde logo, a garantia de que não vamos andar com o país adiado ao longo de todo o ano e que viverem do O décimo e que rapidamente podemos ter um Orçamento de Estado e um Orçamento de Estado que tenha respostas muito concretas. E as diferenças entre o PS e o PSD são bastante claras e evidentes e acho que aí é onde está o centro da decisão nestas eleições. Sobre a semana de quatro dias, percebemos mais ou menos que, até está a pensá-la mais para o privado do que para o público, que traria alguns problemas a nível de ter que aumentar a função pública. Quando propõe no programa retomar a regularidade das atualizações salariais anuais na função pública, refere-se aos habituais aumentos salariais que são anexados à inflação ou pretende fazer aumentos significativos na função pública, por exemplo, como aqueles que aconteceram lá em 2009? São duas coisas distintas. Um é retomar a normalidade. Quando estás a dizer os habituais, é que não têm sido habituais. É desde 2009 que deixou de haver a atualização anual de salários. Voltámos a ter, nós tínhamos tido o compromisso de repor nesta legislatura os aumentos anuais. Como sabe, tivemos no ano passado uma inflação negativa e, portanto, nós fizemos um aumento em 2019, em 2020, mas em 2021 não houve aumento por causa da situação da pandemia e este ano fizemos um aumento que foi, no fundo, a média daquilo que tem a inflação verificada no ano anterior e, por isso, é o aumento de 0,9, que foi o 1% de inflação que tivemos no ano passado e os 0,1 negativos que tínhamos tido em 2020. Portanto, este ano houve. E em 2023, 2024, 2025, a partir de agora espero que tenhamos retomado a normalidade. A nossa preocupação com a administração pública não foi fazer grandes returas, foi devolver normalidade. Descongelámos carreiras, para que as carreiras voltem a funcionar normalmente e creio que nunca, durante tantos anos consecutivos, o sistema de promoções e progressões funcionou como tem funcionado. Retomámos esta prática, que, como disse, deveria ser habitual, mas não tem sido habitual, desde 2009 que não havia, da atualização anual dos salários. E acho que essa regra deve ser permanente e se continuarmos com uma gestão das nossas finanças públicas responsável, como temos tido, vamos conseguir manter isto. Outra coisa diferente, e é isso que temos, que eu tenho inserido... Esse aumento de 2,9%, como aconteceu, não está nos planos um aumento deste género? Eu creio que a inflação não está evoluindo nesse sentido. Felizmente, Portugal é dos países que têm tido uma taxa de inflação mais reduzida no quadro da União Europeia, muito fruto da política energética. Foi seguido, ao longo dos anos, de termos uma menor incorporação de combustível fóssil, maior incorporação de renováveis, e isso traduz numa menor tensão inflacionária. Outra coisa distinta é a necessidade de, e essa tem que ser uma prioridade, relativamente no quadro das carreiras gerais da administração pública, nós temos que fazer uma valorização muito séria da carreira e dos salários dos técnicos superiores. Eu digo isto porque nós temos verificado, ao longo dos últimos anos, uma desertificação ao nível dos técnicos superiores. O Estado tem cada vez mais de investir nesse setor, tem que ser competitivo com o setor privado, e esse aumento dos salários dos técnicos superiores no Estado também induzirá uma melhoria significativa dos salários pagos aos recursos urbanos mais qualificados no setor privado. Depois temos problemas em algumas carreiras especiais, que habitualmente costumam dominar o centro da atenção, que naturalmente para os quais temos que olhar, a redução dos pontos nos enfermeiros, a criação da carreira técnica auxiliar de saúde, encontrarmos um mecanismo de maior atratividade e fixação dos médicos no quadro do Serviço Nacional de Saúde, seja nos cuidados de saúde primários, seja ao nível hospitalar, temos que ter um novo modelo de contratação de professores, para que os professores possam vincular mais rapidamente às escolas e não andem tantos anos com a casa às costas. Enfim, há várias carreiras sectoriais. Agora, como eu tenho insistido, nós não podemos consumir todos os recursos com as carreiras especiais, continuando a ignorar as carreiras gerais e dentre estas, os técnicos superiores que têm o menor poder reivindicativo, mas que é fundamental que se olhe por eles, porque senão nós vamos ter um Estado que vai perdendo capacidade técnica e isso não é bom para que o Estado possa desenvolver a sua função. O programa tem também a proposta de aumento do salário mínimo, tem um objetivo que é chegar a 2.026 com esse valor nos 900 euros, estes aumentos vão avançar independentemente de terem o acordo dos patrões? Nós, como sabe, o salário mínimo não requer acordo, nós temos procurado sempre que haja acordo, umas vezes têm havido, outras vezes não têm havido, nos encontros que têm tido com os empresários, muitos deles têm... Tem que ser consultada a comissão permanente da Constituição Social. Tem sido sempre, mais do que consultada, tem sido encontrada sempre uma forma de procurar haver algum... Mas a lei diz que tem que ser consultada, embora não seja vinculativo, não? Não, é sempre, não é só mais de consultada, temos feito sempre diálogo com a Comissão Permanente da Constituição Social relativamente ao montante do salário mínimo. Agora, a generalidade, eu tenho encontrado muitas empresas que aliás dizem que é fundamental avançar até mais do que os 900 euros no salário mínimo, esperemos que tenham condições para isso, o mínimo é o mínimo e, portanto, nada impede que se avance mais. Mas mais do que o compromisso, esse compromisso com o salário mínimo de 900 euros é um compromisso fundamental para dar previsibilidade às empresas do esforço que lhes é exigido. Mas nós temos um problema geral de atualização dos salários mínimos. Já lá vamos, deixa-me só perceber, vai com o acordo, é obrigatório para si ter o acordo dos patrões? É uma linha ou não? Não, nunca foi e não terá que... Portanto, independentemente de haver esse acordo com os patrões, vai haver este valor. O aumento pessoalmente do salário mínimo, sim, nós temos procurado sempre fixar metas regulares. Fixámos uma meta para a legislatura anterior e a cumprimos, esta tínhamos fixado para 2023 chegar aos 750 euros, vamos chegar, mesmo no ano passado tivemos um aumento menor do que, enfim, seria necessário para termos um aumento idêntico todos os anos para chegar aos 750 euros, mas o ano passado era um ano especialmente crítico, este ano já compensámos e, portanto... E a trajetória é aquela que propôs no fim da negociação do Orçamento do Estado para o próximo ano? Sim, portanto, para o ano chegaremos em 2023 aos 750 euros, portanto é um aumento de mais, este ano foi de 40 euros, portanto será de 45 euros e depois teremos dois aumentos de 50... 50. Três aumentos de 50 euros para chegarmos aos 900 euros. O PS promete dar incentivos fiscais para estimular aumentos dos salários, era dos salários médios de que estava a falar, como é que isso... Médios e incidência médios. Incidência médios. Como é que isso funcionaria? Vamos ver, nós... Há uma grande distinção nas propostas que nós fazemos entre nós e o PSD em matéria de IRC. O que o PSD propõe é que o IRC baixe para todas as empresas, independentemente do que façam. Nós o que dizemos é que vamos continuar a baixar o IRC das empresas, hoje pagam na prática menos de 3 pontos percentuais do que pagavam há 6 anos atrás, com deduções muito fortes, primeiro, nas empresas que reinvistam os seus lucros na capitalização das empresas. Nós precisamos ter empresas com capitais fortes, menos dependentes do indevidamento da banca. Segundo lugar, empresas que investam na sua modernização. Nós temos no Orçamento de Estado para 2022, por seguir o sistema de incentivo à retoma, onde podem deduzir à coleta 25% do que investirem, até 5 milhões de euros. Nós temos reduções do IRC para quem crie postos de trabalho, nós temos reduções do IRC para quem invista no interior. E vamos acrescentar reduções ao IRC para quem aumente significativamente os salários, de forma a que possamos... Então, de facto, admite que existe um IRC demasiado elevado sobre as empresas. Nós, vamos ver, o sonho de qualquer Estado é poder fazer cada vez mais e melhor, solicitando cada vez menos recursos aos cidadãos, isso seria a governação ideal. Ou aquela cor de... Como se sabe, infelizmente, o mundo não vive de varinhas mágicas, onde seja possível isso acontecer. Portanto, nós temos que ter um equilíbrio entre aquilo que são os investimentos que são necessários e os recursos que vamos recolher dos cidadãos. Conforme a economia tem crescido, nós temos podido desagravar, quer em sede de IRC, quer em sede de IRC. Achamos que é fundamental, neste momento, acelerar a redução em sede de IRC, porque, ao contrário do que pensa o PSD, acreditamos que, tal como provámos desde 2016, a melhoria do rendimento das famílias é um fortíssimo contributo para o crescimento da economia. E não é só com base no crescimento da economia, é com base na procura interna, porque o nosso grande crescimento da economia e aquilo que foi a chave para nós termos conseguido virar 15 anos de estagnação da economia portuguesa foi, precisamente, o crescimento do investimento privado, confiança das empresas e o aumento das exportações, ou seja, comitividade por parte das empresas. Porque... Então, a questão, deixa-me só perceber, a questão de não baixar o IRC, como o PSD propõe, por exemplo, é uma questão apenas de falta de recursos do Estado, é isso? Não, é alocar devidamente os recursos do Estado. Então, portanto, a ver, nós com as deduções que nós temos, nós podemos deduzir até mais, uma empresa pode ver, mais reduzido a sua fatura de IRC do que com as propostas do PSD. Porquê? Porque nós concentramos todos os incentivos em função de objetivos, maiores capitais próprios, melhoria, investimento na modernização das empresas, criação de emprego, melhoria salarial, investimento no interior, apoio à transição energética. O PSD, ao fazer uma descida geral para todos, acaba por descer menos aquilo que, relativamente às empresas, que fazem estes investimentos, ou que têm estas práticas, do ponto de vista habitual, ambiental, que sejam adequadas. Portanto, é uma questão de alinhamento de políticas. As diferenças em matéria do IRS são mais gritantes e são mais evidentes para todos. O PSD aquilo que diz é que o IRS não é uma prioridade para o PSD, quando muito, em 2025 e 2026, tudo correu muito bem, lá pensará na redução do IRS em 2025 e 2026. Como sabem, o PS já no Orçamento de Estado para 2022, tem uma redução já do IRS para toda a classe média, para todos os que ganham, para agregar os familiares que tenham até 80 mil euros de rendimento anual, redução do IRS para todas as famílias com filhos, redução do IRS para todos os jovens nos primeiros 5 anos de início de carreira. Portanto, há uma redução que não é para 2025 e 2026, é uma redução para já, para 2022. Mas já que estamos a falar da parte das pessoas e não só das empresas, então deixe-me aproveitar para lhe pedir que explique como é que funcionaria da parte, porque há uma proposta do PS que fala, que diz que as pessoas que têm um aumento salarial não devem ver isso refletido depois a nível do IRS. Isto como é que funcionaria? Por exemplo, uma pessoa que passe a ganhar mil euros, vai pagar menos IRS de uma pessoa que já ganha mil euros? Não, a questão era, aliás, uma norma que está na proposta do Orçamento de Estado para 2022, que tem a ver com aquelas situações em que num aumento salarial… Uma pessoa muda de escalão. Uma pessoa muda de escalão e, portanto, acaba por receber menos… O aumento é absorvido por essa… Ora bem, por exemplo, nós sabemos que com os aumentos que houve das pensões este ano, temos algumas situações, não são muitas, mas temos algumas situações onde as pessoas, pelo aumento salarial que tiveram, mudaram de escalão e acabaram por ter, por via das tabelas de retenção, uma menor e outras, em alguns casos até, acabaram por ter, receberem em termos líquidos menos do que aquilo que teriam recebido se não tivessem nada de escalão. Portanto, nós temos que ajustar as tabelas de retenção de forma a assegurar que todos os aumentos, seja das pensões, seja dos salários, têm um efeito líquido e não têm esse efeito penalizador porque se as pessoas estão ali na margem e mudam de escalão, podem, de facto, ter… Mas como é que isso é feito? Já ouvimos falar em crédito fiscal, como é que funciona? Como é que poderia funcionar essa medida? Eu não tenho aqui a norma do Orçamento de Estado, mas se for ver a norma do Orçamento de Estado para 2022, está lá escrita a norma e explicado como é que se faz esse ajustamento para evitar que essa retenção da fonte tenha, acaba por ter, consumir, ainda que provisoriamente, porque as pessoas por um ano a seguir, sendo uma retenção da fonte, recuperam, mas para não terem esse efeito líquido negativo de transição de escalão. Essas medidas para fazer essas compensações, tanto do lado das pessoas que são aumentadas, portanto, de quem recebe o aumento e que não o verá refletido no IRS e da parte das empresas, com benefícios a nível do IRC, tem um prazo para uma medida dessas, medidas dessas serem necessárias à aplicação, tem um prazo definido na sua cabeça? Quanto tempo é que teríamos essas medidas em vigor? Nós temos uma enorme vantagem nesta campanha eleitoral, é que nós temos não só um programa, como viemos para esta campanha eleitoral, com um Orçamento de Estado em concreto. Portanto, estas medidas que eu estou a falar não são promessas eleitorais, são medidas que estão, que estavam e estão na proposta de Orçamento para 2022, que a Assembleia da República recusou. Portanto, não vale a pena vir a dizer, agora que estamos em eleições é que está a dizer que vai baixar o IRS. Não. A proposta de Orçamento de Estado que os partidos rejeitaram na Assembleia da República tinha tudo isto, tinha outras propostas todas. Se tivéssemos tido do Orçamento de Estado aprovado, não só os reformados, até 1097 euros de pensão já teriam recebido o seu aumento extraordinário, como esta redução de impostos já se teria verificado para a classe média, para as famílias com filhos, para todos os jovens no início de carreira. Ora, em relação aos jovens, é particularmente importante, porque se há algo que todos temos uma noção muito clara, hoje na sociedade portuguesa, é que esta nova geração, que felizmente é a mais qualificada de sempre, não se senta mais realizada de sempre, pelo contrário, e sente-se com salários muito baixos, com cargas horárias inaceitáveis e com uma organização do trabalho que não respeita a sua capacidade de criatividade, de iniciativa, de realização de projetos. Portanto, isto é um desafio enorme que as empresas têm que fazer, porque manifestamente a sociedade qualificou mais rapidamente os seus recursos humanos e as novas gerações do que aquilo que as empresas evoluíram nas suas formas de gestão. E é por isso que nós criámos estes cinco anos de IRS jovem, para também dar aqui um tempo às empresas, para as empresas poderem reinventar e encontrarem novas formas. E é por isso que os jovens, o que é que o IRS jovem assegura? Asegura que nos dois primeiros anos 30% do seu rendimento é isento, no terceiro e no quarto ano 20% do seu rendimento é isento e no quinto ano 10% do seu rendimento é isento. Já ouvimos essa proposta de IRS jovem. Eu sei que lhe chumaram o orçamento e que... Não, não, mas é que, atenção, no Congresso do PS, que foi em setembro, eu anunciei que iríamos incluir esta medida no orçamento de Estado. Depois incluiu e depois no orçamento de Estado. E incluímos o orçamento de Estado. E só vamos avançar para o orçamento de Estado. E só não está em vigor porque o orçamento de Estado não foi aprovado. E por isso é que nós dizemos que, quando dizemos que é necessário uma maioria estável, é uma maioria que permita aprovar estas medidas. É que já lá vamos a essas questões das maiorias que pode ter e por isso é que queria só aqui fechar aqui a questão do programa. Não, essa é a mesma parte mais importante. Já lá vamos, já lá vamos. As maiorias são meramente instrumentais para o que se quer fazer. Aqui na segunda metade da entrevista, certamente vamos lá. Mas aqui só para fechar a questão do programa. Promete que 80% dos portugueses vão estar cobertos pela rede de unidades de saúde familiar. Não conseguiu cumprir a promessa de todos os portugueses terem um médico-família. Qual é a garantia que os eleitores têm de que esta vai ser cumprida? A ver, eu já expliquei que efetivamente não conseguimos ainda atingir essa meta de todos os portugueses terem médico-família. Não conseguimos por duas razões. Em primeiro lugar, porque o número de utentes do Serviço Nacional de Saúde aumentou significativamente. E aumentou por duas vias. Aumentou porque muitas pessoas que não estavam inscritas no SNS se inscreveram. Umas nacionais, outras residentes em Portugal. Segundo lugar, porque, e esse foi um efeito muito curioso, muitos dos nossos compatriotas que vivem no estrangeiro, nesta fase de Covid, quiseram retomar a sua relação com o Serviço Nacional de Saúde porque se sentiram em Portugal mais protegidos do que sentiam nos países. Mas isso foi significativo? Muito significativo. Não lhe quero estar a mentir, mas é um número muito próximo de um milhão de pessoas que aumentámos do utentes. Não lhe sei dizer se são 870, 930, mas muito próximo de um milhão o número do utentes que aumentou no Serviço Nacional de Saúde. Essa foi uma das variáveis. Outra variável é que nós temos tido, em algumas regiões do país, dificuldade, por exemplo, aqui em Lisboa muito em particular, de fixar médicos na especialidade de medicina geral e familiar. E por isso nós fazemos duas propostas. Temos duas propostas no nosso programa de governo. Uma é criar incentivos para as zonas mais carenciadas, tipicamente é Lisboa, é Algarve e tem a ver com o fator, que é o custo da habitação. Segundo lugar, generalizar o modelo das unidades de saúde familiar. E porquê o modelo das unidades de saúde familiar? Porque por fora parecem iguais aos centros de saúde, mas verdadeiramente têm um sistema de gestão completamente distinto dos centros de saúde. A gestão nas unidades de saúde familiar tem, primeiro, maior autonomia na sua gestão. Segundo lugar, o sistema remuneratório é um sistema remuneratório contratualizado em função da produção, a produção é uma forma, digamos, pouco, excessivamente tecnocrática de refletir à atividade de saúde. Portanto, dos cuidados de saúde prestados por cada um dos funcionais e, portanto, é francamente mais atrativo do que o sistema tradicional dos centros de saúde. Ora, estas sistemas de unidades de saúde familiares começaram como um projeto piloto, têm vindo a ser alargadas. Durante algum tempo o Ministério das Finanças teve dúvidas sobre a eficiência destas novas unidades. Foi feito um estudo que demonstrou indiscutivelmente a eficiência destas unidades e, portanto, vamos avançar. E o objetivo que temos é chegar até o final da legislatura com 80% da população coberta para estas unidades de saúde familiares. Vai ser mais fácil isso do que ter médicos de saúde. Ora, estes dois mecanismos, entre os incentivos e a generalização das unidades de saúde familiares, criam condições mais atrativas para os médicos poderem escolher a carreira de medicina geral e familiar. Porque há uma coisa que nós não podemos obrigar um médico. É sequer ser ortopedista, sequer ser cirurgião ou sequer adotar, seguir a carreira de medicina geral e familiar. É uma opção, tem a ver com o gosto, tem a ver com os projetos que podem desenvolver e também tem a ver, obviamente, com as condições remuneratórias que são oferecidas. Para isso já não se pode comprometer com uma data. Vamos agora aqui à questão da... Não, temos uma data. A data que tem, até ao final da legislatura, temos 80%. E médicos de família que não. Eu não posso obrigar nenhum, ou nós tínhamos sistemas, como tivemos no passado, porque já houve alturas em que era obrigatório para ser, enfim, para prosseguir para a fase da especialidade, fazer X anos obrigatórios, era o serviço de apoio à periferia. Quer dizer que foi um regime que aconteceu logo a seguir ao 25 de Abril. Hoje em dia temos mecanismos diferentes. Nós temos que ter um mecanismo em que contemos com a decisão voluntária dos médicos e não com um obrigatório. Quando tu falares de médicos, ou dos enfermeiros, ou de qualquer outro profissional, temos que... Está a ver, havia coisas... Tem que ser no voluntariado da adesão. Havia coisas no PREC que davam jeito. Não sei bem. O que lhe queria perguntar... É porque não viveu o PREC. Mas se calhar viveu... Isso é verdade. Eu vivi. Eu vivi. Mas nessa altura... É uma experiência única e enriquecedora, mas posso-lhe garantir que quem viveu uma revolução, a última coisa que deseja é viver uma segunda. Olha, e relativamente... Já por falarmos em PREC, e remeto logo para nacionalizações, e queria-lhe falar da TAP. Num dos debates disse que em 2020 as empresas do senhor Nielman foram caindo em todo o mundo. Que empresas é que caíram em 2020 de David Nielman? Olha, é a Eclasur, por exemplo, em França, que foi extinta pelo tribunal e foi precedida à sua liquidação. Agora, relativamente à TAP, o que é muito importante termos em conta é o seguinte. Nós nunca nacionalizámos, nem em 2015, nem agora. Comprámos. E não fomos os únicos. O que aconteceu em 2020 é que todas as grandes companhias europeias, a generalidade delas, tiveram forte investimento por parte dos Estados, depois do colapso da aviação civil com o Covid. Foi assim com a Lufthansa, foi assim com a KPL e a Mair France. E o que relativamente à TAP nós desta vez podemos ter como certeza é que o plano de reuturação foi profundamente escrutinado pela União Europeia e só foi possível viabilizar esta operação porque a União Europeia disse duas coisas. Primeiro, que a TAP era necessária. Segundo lugar, que aquele plano de reuturação era viável e a companhia era viável. Terceiro lugar, nós não tensionamos que o Estado permaneça com a dimensão do capital que tem, que aliás só tem porque os privados não quiseram ou não tiveram condições para acorrer ao reforço de capital que a companhia necessitou. E portanto, logo que seja possível, nós iremos alienar seguramente 50% do capital da TAP ou até pode ser que consigamos alienar um pouco mais do que os 50% do capital da TAP, porque a única coisa que é necessária é o Estado manter uma posição estratégica que impeça que a TAP seja arrastada pela vicissitude que atinja qualquer tipo dos seus acionistas. Há, felizmente, companhias que já manifestaram prescrito interesse em vir a adquirir as participações do Estado na TAP, algumas delas europeias que foram objeto de ajudas de Estado também estão ainda neste momento impedidas de proceder a novas aquisições. As informações que têm é que brevemente algumas delas, ou pelo menos uma delas, deixará de estar sujeita a essa restrição e portanto eu creio que sim. Não vai privatizar, vai vender. Não nacionalizou, comprou, não vai privatizar, vai vender. Exatamente. Muito bem. Em 2020... É que pode parecer uma formalidade, mas não é... Bom, é que disse a Catarina Martins quando ela disse que queria desprivatizar e... Sim. Não, não, mas é que há uma formalidade que não é uma formalidade. É que a nacionalização é um ato de autoridade imposto por lei. A compra é um acordo que nós fazemos. Uma coisa é eu expropriar-lhe a sua casa por um ato administrativo. Outra coisa é negociarmos entre os dois e eu comprar-lhe a sua casa e chegamos a acordo ou não chegamos a acordo, mas não vem dizer que eu nacionalizei a sua casa. Vendeu a casa. É que a questão semântica era só porque tinha dito a Catarina Martins que entrou desprivatizar e o nacionalizar. Não, mas esse é que é um truque semântico. Agora, a diferença de nacionalizar e comprar não é uma questão semântica. É uma questão de ser por acordo de vontades ou por imposição de uma das partes. O que foi mesmo nacionalizado em 2020, temporariamente, de uma nacionalização temporária, foi a EFASEC. É uma empresa que, segundo o próprio Ministro da Economia disse na altura, está à beira da insolvência. A reprivatização devia ter acontecido até ao final de 2021, mas falharam essas negociações. O Estado vai ficar com esta empresa até quando? Eu acho que é uma empresa muito importante para o futuro do país. Acho que as situações conjunturais que a têm afetado têm todas as condições para serem ultrapassadas. e acho que é uma questão de tempo poder-se encontrar um interessado que ofereça as condições que sejam aceitáveis para o Estado para se poder fazer a alienação. Nem sempre estes processos relativamente a empresas que têm elevado potencial, mas que estão numa situação conjunturalmente crítica, se resolvem com facilidade. Ontem, por exemplo, tivemos uma boa notícia que uma empresa muito importante na área da confecção, como a de Almar, que estava em riscos de desaparecer, teve finalmente um comprador e vai poder relançar-se. Creio que a EFASEC seguramente vai ter o mesmo destino, não é só por ser otimista, é por ser uma questão de racionalidade. Não tem data? Eu não tenho data porque neste momento nenhum dos dois, como soube, houve vários interessados. Uns foram-se desistindo, outros foram-se mantendo. O último interessado, a última proposta interessada, não era aceitável da parte do Estado. Enfim, o tempo vai continuando a correr e, portanto, vamos continuar a fazer as negociações. Obviamente, nesta fase de incerteza política também não é a melhor fase para o Estado negociar, porque, obviamente, os privados compreendem que quem está do outro lado da mesa não está nas melhores posições negociais. Portanto, quando terminarmos esta crise política, seguramente o Estado recuperará maior poder negocial do que aquele que tem nesta situação. E acho que não devemos desbaratar as boas condições negociais para resolver um problema quando ele pode ser melhor resolvido daqui a um mês. Entrando aqui agora numa questão que tem ocupado muito desta campanha eleitoral, que é a questão da governabilidade, procura a maioria absoluta, mas também já admitiu que se ela não acontecer pode governar naquele modelo clássico de António Guterres. Os orçamentos de António Guterres, como sabe bem porque foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, nessa altura foram aprovados à direita com o PSD, com o CDS, com o deputado do CDS. Admito fazer isso para se manter no poder? Eu acho que, como diz-lhe bem, temos ocupado excesso de tempo da campanha eleitoral com uma discussão que verdadeiramente não depende da discussão entre os partidos, depende única e exclusivamente da vontade dos portugueses. E eu acho que os portugueses já têm toda a informação dos diferentes partidos políticos para no próximo dia 30 poderem votar em consciência e decidirem. O ter maioria ou não ter maioria não é uma questão, não é uma proposta política. É o resultado da soma aritmética dos votos. Nós estamos aqui quatro pessoas neste estúdio. Nenhum de nós, com exceção de mim própria, que presumo que sabem onde é que eu vou votar, ninguém sabe como é que os outros vão votar. E, portanto, nós não podemos combinar entre nós se o partido A vai ter maioria ou se o partido B vai ter minoria. Bom, mas a sua posição é diferente, porque é o candidato, não é? Depois dos nossos quatro votos contados, nós sabemos que pelo menos o PS tem um voto e depois logo veremos se tem mais votos ou se os outros partidos têm mais votos. Portanto, as maiorias são o resultado da decisão dos portugueses e não a expressão da vontade dos políticos. Se fosse assim, estávamos todos empatados. Eu não acredito que haja um único líder partidário que não deseje, que não tenha por objetivo ter o melhor resultado possível e ter a maioria. Tendo em conta que não tem essa certeza que ninguém tem nesta altura, em 2015 também não a tinha, e agiu em conformidade com essa incerteza. Agora pergunto-lhe, perante esta incerteza também, colocou em cima da mesa de facto essa alternativa? Essa alternativa implicou, já foi praticada? Já aconteceu em Portugal? Esteve nessas negociações? Sabe que os orçamentos foram aprovados à direita? É isso que vai acontecer se formos para esse caminho? Vamos ver, nós temos, acho que em 2015, deu-se um passo muito importante, que foi ter-se derrubado muros, e eu que derrubei esses muros não os vou reerguer. E portanto, não vou dizer nunca mais falo com os partidos à esquerda. Tenho mesmo muita pena que os partidos à esquerda, este ano, em vez de terem querido viabilizar, pelo menos na generalidade, o orçamento e prosseguir as negociações, tenham decidido sumar os seus votos aos votos da direita. Apesar de já ter dito também que é imperdoável isso. É chumbar o orçamento do Partido Socialista. Porque eu recordo o seguinte, na atual legislatura, o PS sozinho tinha mais votos que toda a direita junta. Do PSD, da Injetiva Liberal e do Chega, tinham menos deputados do que o PS. Bastava o Bloco de Esquerda e o PCP não terem somado os seus votos aos votos da direita para que o orçamento tivesse sido viabilizado. Bastava-se terem se sabestido. Podiam ter simplesmente dito, este não é o orçamento que nós queremos, vamos abster-nos na generalidade, vamos negociar na especialidade e reservamos para um voto para a votação final global. Não quiseram fazer isso. Quiseram mesmo derrubar o governo. Pronto, e agora está devolvido a palavra aos portugueses. E os portugueses agora decidirão como é que vamos viver a seguir. Eu acho que é claro para todos, e é o sentimento que eu sinto por parte das pessoas, é que as pessoas querem uma solução estável. Ninguém quer andarmos de crise política em crise política, com governos provisórios de dois anos, e também percebem que as escolhas que têm pela frente são muito claras. Para ficar absolutamente claro, tem essa experiência, essa história também é sua, faz parte do seu histórico. Pode dizer que vai privilegiar a esquerda desta vez, se não tiver a maioria absoluta? Não há ver. Nessas negociações há coterras? Não há ver. Toda a gente me conhece, eu aliás disse e reafirmei-o no debate de encerramento do orçamento, eu nasci à esquerda, a esquerda é a minha família. Pronto. Agora, isto dito, eu não estou hoje em condições de dizer aos portugueses o mesmo que disse há dois anos atrás. Eu há dois anos atrás disse aos portugueses o seguinte, a geringonça provou bem, aquilo que eu quero e aquilo que eu proponho é a continuação da geringonça por mais quatro anos. E não traí a minha palavra. Porque, como sabe, ao longo destes anos, por mais do que uma vez, podíamos ter tido a tentação de perante as dificuldades de haver entendimento com o Bloco de Esquerda, que já em 2020 resolveu romper connosco. Ou das dificuldades da negociação do orçamento deste ano, podíamos ter dito vamos esquecer o Bloco de Esquerda e o PCP e vamos dar o dito por não dito e vamos negociar o orçamento com o PSD. Não fiz. Se eu tivesse feito, quem sabe, se não tínhamos propado esta coisa. Mas agora pode fazer, é isso? Aquilo que eu digo, eu não posso dizer agora aos portugueses, eu não posso dizer agora aos portugueses que vamos simplesmente continuar a geringonça. Porque o Bloco de Esquerda e o PCP romperam com a geringonça. Somaram os seus votos. Mas é que já disse mais do que isso. Disse inclusivamente que é imperdoável isso, que não tem confiança no PCP. A minha questão é, estão excluídos ou não estão excluídos? Eu já disse também que eu não vou reerguer muros que derrubei em 2015. Agora, não posso dizer, não posso dizer, quer dizer, não me sinto em condições de dizer que tenho a confiança para dizer, não faremos outras soluções que não sejam com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E, portanto, o que é que nós temos como hipóteses? Bom, uma hipótese. Os portugueses, na soma dos votos dos portugueses, o PS tem maioria. Pronto. Continuaremos a dialogar com todos, com bom senso, sabendo ouvir, sabendo dialogar, gerando consensos. É uma forma. Segundo lugar, o PS não tem maioria. Bom, se o PS não tem maioria, terá que negociar com os diferentes partidos cada iniciativa na Assembleia da República. Dir-me-á é melhor? Não, eu acho que é pior. Levamos mais tempo. É mais difícil. É mais demorado. Quer dizer, mas, olha, difícil, difícil foi mesmo enfrentar a pandemia. E pode resultar numa governação do PS mais à direita. E não foi isso que me fez ir embora. E pode resultar numa governação do PS mais à direita. Não, o PS não poderá governar mais à direita porque o PS não é um partido à direita. O que acontecerá, seguramente, e o PS já o demonstrou, é que o PS, negociando com quem quer que seja, não está disponível para ceder a tudo só para se manter no poder. Porque se quiséssemos, se tivéssemos essa visão de que não há limites, bom, nós tínhamos tido ao PCP e em vez de termos tido só o maior aumento do salário mínimo nacional de sempre, teríamos tido, como o PCP pedia, o dobro. E hoje tínhamos aqui um conjunto de empresas aflitas a saber como é que podiam pagar esse salário mínimo nacional. Se nós quiséssemos chegar, mantermos no poder a qualquer preço, teríamos cedido ao Bloco de Esquerda numa proposta que punha em causa a sustentabilidade da segurança social. Portanto, há uma coisa que os portugueses sabem e acho que podem ter essa garantia. O PS estará sempre disponível para negociar com todos, para falar com todos, agora, obviamente, não está disponível para ceder a qualquer preço. Porque há uma coisa fundamental chamada interesse nacional. E todos nós gostaríamos seguramente que o salário mínimo pudesse subir mais de 40 euros. Eu chamo a atenção que este foi o maior aumento salarial de sempre. Nunca houve um aumento salarial tão grande como o deste ano. Agora, o que eu não posso é para responder a essa necessidade de aumentar o salário mínimo nacional por em causa a subsistência de empresas, sobretudo de empresas que estão a sair de uma crise gravíssima... Por exemplo, neste momento já tem uma coisa por certa, que é só o PAN é que se mostrou disponível para mostrar o Orçamento do Estado, que já disse aqui que é a vantagem que tem se entrar em funções como Primeiro-Ministro novamente. Se não tiver a maioria absoluta no dia 21, esse Orçamento do Estado, que outro dia até exibiu na televisão, vai para o lixo? Não, eu acho que esse Orçamento do Estado espero que não vá para o lixo e que seja finalmente aprovado. Porque até agora, não sei se reparou, ainda ninguém apresentou uma crítica ao Orçamento. Bom, chumbar, eu acho que seria uma crítica. Mas desculpe lá, mas chumbaram porquê? Chumbaram por temas que nada têm a ver com o Orçamento. O PCP chumbou porque não tinha o aumento do salário mínimo nacional que desejava. Ora, o salário mínimo nacional não é fixado no Orçamento. É fixado num acto à parte. Já está fixado para este ano. Portanto, é um tema que não tem a ver com o Orçamento. O Bloco de Esquerda, das nove condições que colocou, sete tinham a ver com legislação laboral, que nada tem a ver com isto. Uma tinha a ver com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que nada tem a ver com o Orçamento. E a única que tinha a ver com o Orçamento, nós aceitámos. Portanto, eles chumbaram o Orçamento, sejamos claros, por uma opção política. Porque quiseram mesmo derrubar este Governo. Bom, eles dizem o mesmo de si. Portanto, aí, eles dizem o mesmo de si, que também foi uma opção política sua que aquele Orçamento fosse chumbado. Mas, desculpe lá, pode-se dizer o que quiser. Agora, há uma prova de factos. Há uma coisa que ninguém pode, que ninguém percebe e ninguém acredita. É que o único partido que votou a favor do Orçamento era o partido que não queria que o Orçamento fosse aprovado e queria uma crise política. Isso é uma história que não convenceu ninguém nem convence ninguém. Toda a gente percebeu como é que esta crise política surgiu e porquê que ela surgiu. Portanto, e temos que garantir que ela não se repita. O que é que isto significa? Agora, nós não estamos disponíveis, nós estamos disponíveis para falar com todos, mas, obviamente, com todos há pontos em que nós nunca estaremos de acordo. Dei exemplos com o PCP, dei exemplos com o Bloco de Esquerda. Mas, posso, olha, ainda ontem no debate que tivemos nas outras rádios, onde o Observador não esteve, foi que eu dei um exemplo, por exemplo, com o programa do Livre, para nós, absolutamente inaceitável, que é a disponibilidade do Livre considerar o recurso à energia nuclear como uma solução. Nesse debate também disse que houve negociações orçamentais com o Partido. E com o PAN também, obviamente, há propostas do PAN que são inaceitáveis. Uma vez, as negociações com o PAN são conhecidas as coisas que nós aceitámos, bom, depois há todas as outras que nós não aceitámos. Tem que dizer isso a Manoel Alegre. Manoel Alegre sabe. No debate da rádio disse que houve negociações orçamentais com o Partido que nunca assumiram essas negociações, também disse que não ia revelá-las, etc. Admito fazer negociações secretas com partidos para aprovar orçamento. O que é isso dos secretos? Todos os partidos, obviamente, e na vida política, é absolutamente fundamental que haja margens de reserva relativamente aos assuntos que têm que ser tratados. Uns, porque são assuntos que exigem, são eles próprios assuntos classificados, outros, porque é necessário que haja margem para entendimentos, para conversações que não tenham que muitas vezes o serem feitos na praça pública, tornam, em regra, mais difícil chegar a acordos. Tem dito que não há nenhum papel e que mesmo que fosse uma maioria de PS seria sempre fiscalizada pelo Presidente. Não é melhor essa fiscalização ser feita pelo Parlamento com representantes eleitos pelo povo do que propriamente por um Presidente que está limitado naquilo que é a sua ação não tem que haver executivo. Mas não há ver eu sempre que falo do Presidente pois dizem que eu trago o Presidente para a campanha. Agora fomos nós. Ficou registado que a pergunta foi sua. Pronto, muito bem. Primeiro lugar, a Assembleia existe e continuará sempre a fiscalizar o Governo. Não deixa de haver Assembleia da República por haver Maria Absoluta. A Maria Absoluta não é os 230 apetados serem do PS. Há, obviamente, uma fiscalização que é feita pela Assembleia da República. Há uma fiscalização que é feita pela opinião pública. Há uma fiscalização que é feita pela imprensa livre. Só o deputado Cotrim Figueiredo que acha que a imprensa livre não é uma forma eficaz de controlar o poder e sabemos que é. E depois, obviamente, o Presidente da República tem um estatuto e uma competência constitucional própria. E nós temos a vantagem neste caso concreto de ter uma situação em que ninguém tem incerteza sobre quem será o Presidente da República durante a próxima legislatura. Sempre foi reeleitar um ano. e tem um mandato pela frente. Toda a próxima legislatura vai decorrer sob a presidência do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas repare nisto, repare nisto. Está sempre a dar o mau exemplo, nas suas palavras, dos governos de Cavaco Silva como exemplos de más maiorias absolutas. Se o Presidente Mário Soares não conseguiu controlar esse governo, o que é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai conseguir controlar o seu numa eventual maioria? Porque as circunstâncias políticas hoje são completamente diferentes. Vamos lá ver. Não se esqueça que nesse tempo do cavaquismo, não sei se se recorda, mas no tempo do cavaquismo nós tínhamos uma televisão única onde os alinhamentos dos estados e jornais muitas vezes eram feitos pelo Dr. Marcos Mendes que era então o Ministro da Propaganda e assim nós vivíamos durante muito tempo. Só na segunda maioria absoluta é que se deu a liberalização da televisão e começou a haver uma visão mais crítica sobre o país. E a verdade é que bastou que isso acontecesse para que essa maioria absoluta desaparecesse, esfumasse rapidamente e o professor Cavaco em 1995 tivesse decidido que não ia continuar a ser candidato a Primeiro-Ministro porque obviamente percebeu que o estilo de governação que tinha era dificilmente compatível com essa nova condição. Como também verificámos como no segundo mandato do Dr. Mário Soares através das presenças abertas foi bastante mais ativo Interventivo, sim. Mais ativo em revelar qual era o verdade estado do país e que não era aquele país do sucesso que era apresentado pelo cavaquismo mas depois havia outro país escondido. Já disse. Não sei se todos se recordam mas por exemplo na presidência aberta que o Dr. Mário Soares fez na área metropolitana de Lisboa revelou como é que se vivia efetivamente nestas condições e isso obrigou o governo a mudar. Quando foi lançado o programa de erradicação das barracas foi mesmo uma resposta que o governo foi forçado a dar depois de se ver a situação miserável que existia na situação de Lisboa. Deixa-me só avançar porque o tempo já está a terminar e gostava ainda de lhe fazer aqui algumas perguntas. Se vê a ligação entre a Expo e a A1 através da variante à estrada Nacional 10 foi depois daquela cena que aliás é sempre repetida na televisão do engarrafamento gigantesco em que se vivia na Nacional 10 e o doutor Mário teve aquela cena de discussão com a GNR que queria desembarçar o trânsito quando ele precisamente queria evidenciar qual era o dia-a-dia do trânsito nessa realidade. Se não ganhar as eleições... Se os presidentes da República não têm uma função têm uma função e ela deve ser respeitada e creio que o apoio popular que o atual presidente da República tem... Portanto, conta com isso para controlar a sua maioria absoluta se ia conseguir ter. Se não ganhar as eleições... Se não se importa eu conto comigo próprio e tenho apesar de tudo a modéstia de não me querer comparar com a personalidade de outros primeiros-ministros que viveram em maioria absoluta tem uma personalidade... Se não ganhar as eleições no dia 30 já disse que sai nessa noite na liderança do Partido Socialista há no entanto o Bloco de Esquerda já disse que levará o programa de governo seja ele qual for a votos há um orçamento do Estado para avaliar não é uma disserção de alguma forma? Não, não é eu nunca desertei do país não me faltaram situações difíceis ao longo destes 6 anos que provavelmente teriam levado muitos a deitar a toalha ao chão e eu nunca deitei a toalha ao chão e enfrentei sempre Mas há tempo de o PROPS reorganizar e responder a esse momento Muitos acharam que era por otimismo por otimismo eu sempre achei e acho que é pela convicção que tenho de poder ser útil ao meu país Agora eu acho que temos que fazer sempre as leituras daquilo que são os resultados eleitorais se uma pessoa é primeiro-ministro durante 6 anos se ao fim de 6 anos os portugueses não lhe dão a vitória eleitoral não estou a dizer Maria não dão a vitória eleitoral o que é que isso significa? Um voto de confiança primeiro-ministro é os presos a dizer olha muito obrigado mas não queremos mais não te queremos mais com o primeiro-ministro Portanto sai no dia seguinte mas o PS depois terá tempo para se reorganizar e responder a esse momento de crise quando eu disse que me admito nessa noite eu não deixo as chaves do rato no porteiro o PS terá que organizar e promoverá imediatamente um congresso cidadinário eleições diretas para a escolha de uma nova Mas já não participará nas reuniões posteriores às eleições com o Presidente da República por exemplo? Claro que terá que manter as minhas funções não desapareço sou uma pessoa responsável E deixar isso para o Presidente do PS Assim como na função de primeiro-ministro não há vacatura até haver um novo primeiro-ministro nomeado lá manterei nas funções limitadas nos poderes de Estado Agora eu creio que esse não é um cenário que esteja colocado só o disse com franqueza porque gosto de deixar as coisas todas com transparência e não haver dúvidas e toda a gente fique claro que não vou ficar agarrado ao lugar Eu sei que o Dr. Rui Rio tem outro entendimento e já explicou que mesmo depois de uma segunda derrota nas eleições legislativas quer continuar a manter-se em funções é uma opção que faz a opção que eu faço não é essa acho que se os portugueses tiverem um voto de confiança em mim pronto eu tenho que retirar daí as devidas eleições Agora é o meu aquilo que me vou bater nos próximos 10 dias isto estamos a 9 dias ainda das eleições é para termos uma vitória sólida que assegure estabilidade ao país e permita sobretudo realizar o programa que existe António Costa para avançar estamos mesmo aqui a terminar só para conseguirmos ainda aqui rapidamente a dois pontos muito curtos o primeiro é tem dito que era um governo mais curto isto está a dar razão à oposição quando disse que o governo atual é muito longo e pouco eficiente Os governos têm que ser ajustados àquilo que são as realidades dos tempos e aos desafios que existem o que nós tínhamos para fazer nesta fase da legislatura exigia este governo para a legislatura seguinte precisamos podemos e devemos ter um governo mais curto que eu tenho designado uma task force para a recuperação do país é um governo simplex e focado na execução daquilo que são as oportunidades de desenvolvimento que nós temos asseguradas pelo PRR pelos fundos do PT 2030 pela execução do programa do governo é na isso que estaremos colocados Última questão antes de ir para um questionário depois vamos mesmo é só responder uma questão quase uma palavra é muito simples mas antes disso queria-lhes só perguntar ontem saíram duas sondagens que dão o PST cada vez mais próximo do PS e até mesmo um impacto técnico numa delas embora tenha sempre uma ligeira vantagem isto não torna por um lado despropositados os pedidos de maioria absoluta e quero lhe perguntar-se também se que é uma coisa que se costuma dizer nestas circunstâncias se está nervoso com isto Não, estou muito estou muito sereno e muito tranquilo com aquilo que será a avaliação dos portugueses os portugueses podem avaliar o que nós fizemos ao longo destes seis anos como virámos a página da austeridade como virámos a página da estagnação como enfrentámos a pandemia e aquilo que nos propomos fazer e essa é a questão mais importante esta discussão sobre a governabilidade tem encoberto aquilo que são as opções fundamentais e quais são as opções fundamentais? Queremos reduzir imediatamente o IRS e melhorar começar desde já a melhorar o rendimento das famílias ou remetemos isso para a incerteza 2025 e 2026 queremos fazer em vez da redução do IRS uma redução imediata para todas as empresas independentemente do que façam ou reduzir o IRC para as empresas que investem na submodernização que reforçam os seus capitais próprios que investem no interior que aumentam os salários dos seus trabalhadores estas são as opções e estas são as opções uma apresentada pelo PS outra pelo PSD queremos continuar a aumentar o salário mínimo e todos os outros salários ou nem sequer queremos aumentar o salário mínimo quanto menos os outros salários essas são as diferenças entre o PS e o PSD e duas muito importantes que foram agora destapadas durante estes debates é que o PSD quer rever o princípio do SNS ser tendencialmente gratuito o que significa passar a ser tendencialmente pago pela classe média e quer mudar o nosso sistema de segurança social para um sistema que designa misto mas que verdadeiramente significa colocar parte da poupança e das contribuições dos portugueses no jogo do mercado correndo os riscos de tudo se perder como milhões de americanos perderam na crise de 2008 fica evidente as diferenças que marca para o PSD reparei que sobre as sondagens não quis falar e vamos avançar para o questionário se calhar foi apresentado não sei se afeta ou não a estratégia que tem para a campanha estes dados das sondagens não acho que as sondagens hão de refletir seguramente aquilo que são as opiniões dos portugueses hoje aquilo que é fundamental são a opinião dos portugueses no dia 30 de janeiro vamos então avançar para o questionário como eu tenho dito como eu tenho dito é fundamental que aqueles que querem a vitória do PS não se deixem iludir pelo facto das sondagens darem sempre a vitória do PS umas vezes mais próximo da maioria outras vezes menos próximas da maioria mas sempre para dar a vitória do PS foi com ilusões deste tipo que já se perdeu a Câmara Municipal de Lisboa portanto essa vacina é uma vacina que deve estar presente no espírito de todos e portanto quem quer a vitória do PS só tem a mesma coisa ou já no dia 23 se inscreveu para o voto antecipado ou no dia 30 se não se inscreveu para o voto antecipado votar mesmo no PS para garantir o voto do PS depois se tem maioria ou se não tem maioria isso resulta da soma dos votos e depois logo se verá no dia 30 vamos então avançar para este questionário de legislativas verá que é muito simples qual foi o melhor primeiro-ministro da nossa democracia? foi seguramente Mário Soares e o pior? Cavaco Silva qual é a pessoa que mais ouve quando tem tomado uma decisão política difícil? em minha consciência Em que partido votaria se o PS não existisse? Isso é uma hipótese académica é uma hipótese académica que ficou resolvida ainda antes de eu ter direito a voto logo em 1973 quando foi fundado o PS Dê-nos o nome de um político de outro partido que gostava de ter em um dos seus governos? Ah, não sei do ponto de vista da estima pessoal da consideração técnica da avaliação isso há tantos sabe que eu na vida política tenho feito poucos inimigos e tenho feito bastantes inimigos e pessoas que ainda têm consideração uma coisa é ter diferenças políticas outra coisa é ter é ter admiração Rui Rio vice-prime-ministro é ter admiração pessoal pelas pessoas se está a querer chegar a formas de do Bloco Central já sei que não vamos avançar não temos tempo disso é mau para a democracia e o doutor olha, aí está um ponto de convergência entre mim e o doutor Rui Rio eu não quero está a ver aí entende-se é mesmo aquele casamento impossível Qual foi o melhor ministro deste governo? Ah, tivemos tenho tido excelentes ministros nas finanças segundo a mente Mário Centeno na justiça a Francisca Vanduna João Leão não o superou já percebi como? João Leão não o superou Mário Centeno já percebi também não teve tempo para ser posto à prova como foi Mário Centeno nem tempo nem as circunstâncias porque as circunstâncias é como que Mário Centeno iniciou as suas funções eram muitíssimo mais exigentes muitíssimo mais difíceis do que aquelas que João Leão tem enfrentado e tem dado continuidade com grande sucesso creio que aliás quando saírem os números daquilo que foi isso do que são os resultados orçamentais de 2021 acho que todos verificarão que o Ronaldo das Finanças tem um bom sucessor tem um bom sucessor qual foi o seu maior fracasso político é a última que lhe faço? Olha, é sempre é sempre difícil mas quando me retirar da vida política poderei fazer esse poderei fazer esse esse balanço por já é seguramente precário e extemporâneo mas agradeço o seu otimismo de que não voltarei a fazer mais nenhuma mais neira como é que já passou eu apesar do meu otimismo sou prudente e portanto sei que quem governa faz procura fazer o seu melhor mas muitas vezes o melhor não sai bem António Costa muito obrigado foi mais um sobre escuta especial legislativas e aí